Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu tenho a honra de contar para vocês a história Meu Avô de uma Perna Só. Eu escrevi esse livro a partir de uma observação. Eu conheço uma pessoa, que é o avô da minha filha, que ele agora tem uma perna só. E aí, eu fiquei observando esse vovô e percebi que, apesar de ele ter uma perna só, ele continuava muito ser eleve. E aí, então, o livro surgiu. E agora eu tenho a oportunidade de contar para vocês. Quem ilustrou o livro foi Vitor Hugo, tá bom? Vamos lá? Meu Avô de uma Perna Só. Eu tenho um avô. É um avô com uma perna só. Eu nunca tive um avô com uma perna só, mas agora que tenho, preciso entender como esse tipo de avô funciona. Vejo meu avô quase todos os dias. E ele tem alguns equipamentos. Cadeira de rodas, cadeira de banho, rolos, cadeira aconchegante do papai, cama grande, caixa com tantas outras coisas que até perdi o ar. Às vezes, o vovô parece o papai noel, com bochechas rosadas, cabelos brancos e um pouco gorducho. Quando olho o vovô com uma perna só, percebo que ele continua ser elepe. Ele sabe tantas histórias, conhece tantos países e continua viajando sem sair do lugar. Você deve estar imaginando como ele pode viajar tanto com uma perna só. Então, eu vou cochimar. E ele lê. Lê revistas, livros, jornais, assiste TV e conversa, conversa, conversa. O que eu acho mais legal no meu avô é que ele continua sendo um avô legal. Ele sempre me recebe com um sorriso, um abraço e uma palavra amorosa. Às vezes, me pergunto se o vovô de uma perna só tem mais de um coração. Porque quando olho para ele, vejo muitos corações. É tanto coração que preciso soprar cada um como se fosse bolinhas de sabão. E eu fiz esse livro para mostrar para você que todos os vovôs têm formato de coração. E o meu avô? Bom, ele mora no meu coração. E aí, pessoal, depois dessa história, eu quero lançar um desafio. Já que a gente não está podendo abraçar o vovô, nem abraçar a vovó, e às vezes eles estão distantes, de todo mundo sair aí correndo, pegar o celular do papai e da mamãe, fazer uma videochamada, telefonar, e falar para eles o quanto eles são importantes para a gente. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.